Enquanto via o simpósio, por uma hora, falando sobre a terrível praga pandêmica que está sobre nossa nação, e parei para ouvir a solução deles. A solução deles, enquanto educadores estavam ali, alguns com doutorados políticos, aqueles que supostamente sabem, a solução deles foi de parar essa onda de gravidez não desejadas, um milhão de adolescentes só em 1986, duas coisas, educação sexual nas escolas públicas e dar anticoncepcionais para crianças. Quero repetir, essa é a resposta dos intelectuais dessa nação. Essa é a resposta dos estudados nessa nação. Colocar educação sexual nas escolas públicas e passar camisinhas nas escolas e anticoncepcionais. Eu quero que você escute algo aqui. Esse povo promove educação em nossas escolas públicas dizendo que vai prevenir gravidez prematuras, acabar com doenças venéreas e até diminuir o número de divórcios. Isso é verdade? Quero perguntar, você que me assista pela televisão, eu quero que os educadores me assistam pela televisão, quero que os políticos me assistam pela televisão, eu quero que a grande suprema corte me assista pela televisão, eu quero que todos os congressistas me assistam pela televisão. Será que a educação sexual nas escolas públicas pode evitar uma gravidez antes do casamento, reduzir doenças venéreas e até mesmo diminuir o número de divórcios? É verdade? O que aconteceu em países onde a educação sexual obrigatória iluminou e libertou os jovens? Vou te dizer o que aconteceu. Nos sete anos que seguiram a adoção da educação sexual obrigatória na Dinamarca, em 1970, assaltos e estupros aumentaram 300% e as doenças venéreas aumentaram nesses indivíduos ao longo dos 20 anos de idade em 200%. Entre aqueles com idade entre 16 e 20 anos aumentou em 250% e nesses 15 anos de idade e mais jovens houve um aumento de 400%. Educação sexual obrigatória foi introduzida na Suécia em 1954 e hoje essa nação tem a maior taxa de VD na Europa e no mundo. Quero repetir, a educação sexual obrigatória foi introduzida na Suécia já em 1954. Hoje eles têm a taxa mais elevada de doença venérea do mundo. Doenças venéreas em mães com menos de 14 anos de idade. As mães com menos de 14 anos de idade aumentaram em 900%. Entre 1982 e 1974 o estupro aumentou 400%. Esta situação é tão preocupante que causou um grupo de médicos fazer uma petição ao rei da Suécia para abolir a educação sexual obrigatória no sistema escolar sueco. É considerada destrutiva para a vida familiar e a estabilidade moral dos jovens. Por que errado? Essas mensagens são importantes. Por que errado? Eu vou te dizer por que errado. Errado porque é impossível ensinar educação sexual sem ensinar moralidade. É impossível ensinar educação sexual sem ensinar moralidade bíblica. Você ouviu o que eu disse? Deve haver uma fundação de moralidade bíblica ou você está derramando gasolina no fogo. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O doutor Edward Cooper, sargento-geral dos Estados Unidos. Discursando a toda nação outro dia, falando da AIDS. Ele sempre foi oposto à educação sexual obrigatória. Mas ele disse, devemos ter educação sexual nas escolas públicas, começando na terceira série. Doutor Cooper, você está absolutamente errado, senhor. Muito errado. Que tipo de mentalidade vai tentar ensinar uma criança de oito anos de idade sobre perversão? Dizendo-se sábios, Paulo falou, tornaram-se loucos. América está criando uma nação de tolos educados intelectualmente. As faculdades da América estão com diretores que são tolos. Muito real, hein? Eu quero que você olhe... Parece que é para o Brasil hoje. Para a moralidade sem a Bíblia. Novembro, 17 de novembro de 1980, a Corte Suprema dos Estados Unidos eliminou uma lei do Kentucky. Me escute. Dezessete de novembro de 1980, a Corte Suprema dos Estados Unidos eliminou uma lei de Kentucky que exigia uma folha com os dez mandamentos em salas de aulas de escolas públicas. A Corte Suprema disse que os dez mandamentos representavam religião. Ah, é mesmo? E pode induzir as crianças a ler, meditar, talvez, para venerar e obedecer os mandamentos. Eu já declarei isso no passado. A Suprema Corte, eu vou fazer de novo. Vocês que tomaram essa decisão, isso é condenado por Deus, viu? Eu não estou titubeando aqui, não. Os membros da Corte Suprema que votaram em tal processo judiciário, essa atitude é condenada pelo Todo-Poderoso Deus. E o Congresso que permite que isso continue, também é condenado por Deus. Moralidade e a Bíblia nunca podem ser separados. Quando a Suprema Corte pediu que os dez mandamentos fossem removidos das salas de aula em Kentucky, eles não têm mais nenhum código moral para substituir eles. Me entenda. Não há nenhum outro código moral, só isso. Senhor Norman Lear, querendo que o povo se transforme em um ateu. Perdão, o caminho americano. O caminho americano. Tem de alguma forma ficado preocupado porque eu seguro a Bíblia, levanto ela e falo que é a Constituição dos Estados Unidos. O Senhor Lee, vou continuar segurando a Bíblia e levantá-la o mais alto possível, porque esta é a fundação, este é o baluarte, este é o alicerce, esta é a baluastres, este é o pilar sobre o qual esta república está. É uma república descansando em Deus, sobre Deus, com liberdade e justiça para todos. Uma nação que começou com princípios cristãos. Não existe nenhuma outra moralidade que substitua a palavra de Deus. E quando eles tiraram os dez mandamentos das salas de aulas em Kentucky e qualquer outra sala de aula na América, o que restou foi uma parede vazia. Porque quando a Bíblia é removida, a moralidade também é removida. Quero que você me escute. Essa nação foi achada em princípios judeu-cristãos. Toda bênção que temos, toda prosperidade que temos é baseada no princípio judeu-cristão, nessa Bíblia aqui. Já viajei o mundo inteiro, eu sei do que eu estou falando. Você pode reclamar da América, Mas você tem mais liberdades e mais prosperidade do que qualquer outra nação na face da terra. Por causa desse livro. O humanismo secular tem dominado as escolas. Tem dominado o processo educacional. Nós na América ainda não vimos o resultado total do humanismo na América. Nesse país. Porque ainda estamos baseados nos valores na nossa rica herança judeu-cristã. Mas as gerações, se Jesus tardar, que vão vir após a nossa, verão o que o humanismo vai trazer. Porque nesse sistema, o mal é uma virtude. O que é de cima agora está embaixo. O que é de baixo agora está de cima. E Deus declara abertamente julgamentos sobre aqueles que chamam de ruim o que é bom e de bom o que é ruim. E que trocam a luz pelas trevas. Os repórteres em toda a nação me dizem Você não pode legislar a moralidade agora. Eles estão certos. Não podemos legislar ninguém para se tornar um cristão. É verdade. Você não pode legislar uma pessoa e forçá-los a aceitar a Bíblia ou Jesus. Isso é verdade. Verdade. Mas não escute a mentira que te diz que você não pode legislar a moralidade. A mídia fez um trabalho excelente em fazer com que o povo americano acredite que são os extremistas fanáticos religiosos que estão buscando impor a moralidade deles na sociedade. Eu quero repetir isso, pois é importante. Me escute. Me assiste aí na televisão. Não levanta para buscar café nem outra coisa, não. A mídia fez um trabalho excelente fazendo com que o povo americano acredite que são os fanáticos extremistas religiosos da direita que estão tentando impor a moralidade deles sobre a sociedade. mas escute escute todas as leis são imposições da moralidade de alguém ouviu? Todas as leis são legislações da moralidade de alguém a imposição da moral de alguém É por isso que a declaração você não pode legislar a moralidade é um absurdo Vou te dizer o humanismo secular está impondo sua moralidade sobre o povo americano E faz isso através da mídia através das escolas e das cortes E existe uma intenção clara de fazer com que o pensamento cristão esteja fora da mídia e da vida política da nação Eu quero repetir existe uma intenção clara da mídia para manter o cristianismo fora do dia a dia da vida americana Mas enquanto eu tiver uma voz e Deus me der dinheiro para comprar tempo nas televisões americanas vamos continuar lembrando você que existe um Deus no céu e que existe uma santa palavra que leva o nome dele e nós seguimos o homem pelo nome de Jesus Cristo Jorge Will disse Agora é um escândalo muito irônico que graças a energia contenciosa das liberdades civis dos fanáticos quero dizer isso mais uma vez e obrigado senhor Will é um escândalo irônico que graças a energia de malucos exigindo liberdades civis eu que adicionei esse resto ele disse que pornógrafos desfrutam expansivas proteções da alteração do primeiro mandamento olha pra você ver pornógrafos traficantes de obscenidade desfrutam de expansiva proteção da sua primeira emenda enquanto que alunos da primeira série em uma peça de natal dizem violar valores da primeira emenda acho engraçado você ter tanto medo de garotinhos de primeira série sentados no capim qual o problema da América qual o problema com a nossa terra houve uma época onde se tivéssemos esse tipo de problema mesmo colocar esse tipo de pessoa pra correr daqui essa laia que não vale nada mas hoje em dia nos tornamos tão covardes que permitimos que essa doença flua como se fosse um esgoto aberto nessa nação enquanto acabam com tudo que é prezer pela cidade e ainda chegam a dizer que não podemos dizer que Jesus nasceu da Virgem Maria estabelecendo a cena da manjedoura em uma cidade enquanto nossos correios estão cheios de sujeira de pornografia mas glória a Deus estamos fazendo alguma dessas companhias falirem veja bem nenhuma lei é neutra me escute com atenção nenhuma lei é neutra toda lei impõe alguma forma de moralidade sobre a sociedade eu vou repetir toda lei que já foi feita ou passada impõe alguma forma de moralidade sobre a sociedade os abortistas querem impor sua moralidade sobre quem ainda não nasceu os ateus querem impor sua moralidade em todo nosso público nossa vida excluindo todas as atividades religiosas da vida pública alguns políticos em uma tentativa de se manter neutro em questões como o aborto contornam a situação dizendo que pessoalmente são contra o aborto mas nunca iriam impor os seus valores sobre a sociedade não tem coragem suficiente nem para trabalhar na carrocinha como é que olha se isso for verdade se é assim como é que isso aqui soa pessoalmente eu nunca iria colocar um judeu em uma câmara de gás mas não tenho direito de impor o meu juiz moral sobre os nazistas eu não acho que os tribunais tem o direito de chegar na câmara de gás privada de alguém e legislar a moralidade escuta a questão não é se o público vai permitir que a religião venha impor sua moralidade na América a moralidade será imposta a verdadeira questão é a moralidade de quem vai ser legislada outro dia o presidente dos representantes da American Way o senhor Podesta escreveu um artigo sobre mim e quero responder o artigo dele ele disse a regra swagger e eu não sei quem é que está escutando minha regra é a censura no seu pior era o nome da sua coluna a regra do swagger é a censura no seu pior apareceu em uma coluna em grandes jornais veio do Antony Podesta como mencionei presidente do povo do Norman Lear ele disse assim quando eu era criança na década de 60 eu cresci ouvindo rock and roll embora não tenham sido feitos esforços para censurar nossa música a minha geração acabou bem de acordo com o senhor Podesta ele disse aprendi uma lição valiosa sobre fanáticos intolerantes eles nunca vão embora e sabe de quem ele está falando uma nova geração de fanáticos está mais uma vez tentando proibir o rock and roll conduzindo a banda é um televangelista eu aqui ele disse o swagger o swagger deixa claro o que pensa sobre o rock and roll ele diz que é pornográfico e tem uma influência que acaba influenciando jovens para o mal obrigado senhor Podesta por dizer exatamente como eu disse e ele diz mais a música rock ele disse ainda mais a música de rock é um fornecedor de drogas alcoolismo prostituição adultério necrofilia bestialidade e todas as outras influências possíveis pois é satânico a campanha do swagger contra o rock and roll é censura pura de acordo com o senhor Podesta não há nada de mal sobre o rock and roll de hoje ah rapaz que tipo de boca se precisa para engolir isso ele disse o swagger e os outros da extrema direita sofrem de um moralismo equivocado que se percebido não prejudicaria a sociedade escute essa em uma época em que a gravidez adolescente está solta na América o swagger gasta seu tempo criticando supostos males pornográficos do rock and roll nas aulas de música e na educação sexual com o abuso de drogas se espalhando como um câncer através da sociedade a cura direta extrema é fechar os programas de prevenção e educação sobre drogas as crianças da próxima geração devem ter a oportunidade de decidir por si mesmos se querem ou não usar drogas agora vamos responder o nosso distinto presidente de povos para a maneira ateísta ele disse a minha geração acabou bem seria engraçado se não fosse tão estúpido dizendo-se sábios tornaram-se loucos senhor podesta se eu te entendi bem você vive a filosofia da playboy não é? e eu dificilmente penso que podemos dizer que essa geração acabou bem para ser franco com você a geração que você menciona acabou sendo a única que vagueia sem rumo ou direção veja bem o terrível problema da AIDS o senhor podesta que ameaça destruir essa nação pode ser colocado na porta da sua geração o terrível excesso de pornografia que cobre essa nação como esgoto contribuindo para o abuso sexual de crianças e abuso sexual infantil pode ser colocado na conta da sua geração senhor podesta na verdade senhor podesta eu sei que você luta pelo direito dos pornógrafos para continuarem expelindo sua sujeira nessa nação hoje temos toda uma geração de crianças que foram expulsos de suas casas por pais que não se importam com eles chamados de crianças descartáveis e muitos deles sobrevivem senhor vendendo seus corpos meninos ou meninas e você pode culpar essa geração por isso 50% dos casamentos estão concluindo nos tribunais de divórcio isso está na conta dessa geração nossas escolas se tornaram zonas de combate para professores públicos que em muitos casos desistiram de ensinar essas crianças de hoje hoje em dia quase que tudo que é crime é feito no sistema de escolas públicas diariamente tudo isso pode ser colocado na conta da sua geração que você diz estar bem eu acho que não viu senhor podesta agora vamos olhar para sua segunda declaração que eu disse que você disse rock and roll é pornográfico é satânico e você riu disso em um festival recente em Oakland na Califórnia chamado o dia no verde slogans em camisas diziam posso entrar para a história ou posso não entrar para a história mas vou entrar na sua irmãzinha rapaz isso é pornografia dizem que nos bastidores desse festival nas instalações olha o que aconteceu cada banda tinha sua própria caravana com muito espaço uma garrafa cheia de Smirnoff e várias meninas para entreterir os desejos que eles tinham isso é pornografia Sheila Inston uma das protegidas do príncipe arrancou uma fã da plateia só para agarrar e segurar suas partes mais íntimas no corpo dela enquanto cantava uma música sexualmente explícita isso é pornografia o Los Angeles Times informou que as autoridades da cidade de San Diego está considerando banir shows de rock do estádio local após o estupro de uma menina de 16 anos que a polícia diz que foi atacada em uma tenda de banheiro com mais de 20 homens de pé e aplaudindo e rindo esse crime aconteceu durante uma apresentação do cantor Ed Money e três grupos de rock Leopard da Morte Urias do Calor e um heterogêneo aí sei lá quem é isso isso é pornografia rapaz os ratos é um nome perfeito é um outro nome de rock os ratos um outro grupo de rock os ratos fizeram um show em Los Angeles e entre as canções e dedicaram a última canção a garota de San Diego que matou o diretor da sua escola com muitos tiros e ainda chegaram a dizer que se você está com depressão vai matar alguém meu Deus e cantaram uma canção chamada parede de açúcar parede de açúcar parede de açúcar o sangue está correndo nas suas partes privadas me fala que tem um fogo em você não há como lutar a paixão quando a paixão está quente eu vou continuar você já entendeu a canção suicídio de Elton John já estou cansado em fazer parte da humanidade não há mais o que fazer essa raça é uma perca de tempo acho que vou comprar uma arma e dar uma surpresa para eles sim acho que vou me matar e me suicidar e os Dead Kennedys com a canção matando crianças Deus me disse para tirar sua pele eu mato crianças e gosto de vê-los morrer eu mato crianças para ver a mãe chorar incidentemente me pergunto quantas pessoas sabem o que o nome Dead Kennedys quer dizer na verdade se refere a pelo menos eu acho e a maioria da nação pensa assim a família Kennedy que sofreu bastante sem algum grupo pervertido de rock usar o nome deles no programa Crossfire da CNN qual o nome daquele depravado que trabalha lá senhor Braden Tom Braden mas ele é um depravado mesmo ele falou que a necrofilia você está tentando me dizer que o rock and roll tem necrofilia nele deixa eu citar algo para você Tomás e a canção do doutor Hulk pegar minhas pedras às vezes eu sonho com garotas para me trazer alegria às vezes eu sonho com animais às vezes eu sonho com meninos mas e a do Alice Cooper Cold Etel uma coisa que eu tenho saudade é de Cold Etel e aquele beijo de esqueleto semana passada nos encontramos e fizemos amor a Etel está muito fria e tem que estar mesmo porque a Etel está morta isso é necrofilia o senhor Braden o Swagger lançou uma campanha para banir discos e revistas de rock das lojas eu me pergunto senhor Podesta se você já considerou que o rock and roll foi uma parte integrante da epidemia de gravidez adolescente na América e da epidemia de drogas na América também como um menino ou uma menina pode escutar uma hora dessas canções que mencionamos e outros que poderíamos citar e não ser fortemente influenciado a experimentar sexo ou drogas eu sei o que você realmente quer senhor Podesta presidente da associação do caminho americano você quer que qualquer menção de Deus seja retirada da nossa sociedade você quer banir todas as Bíblias da América você quer fechar todas as igrejas e que seja ilegal servir a Jesus Cristo isso sim é censura rapaz mas para ser sincero com você a censura que você realmente está falando é proibir o evangelho de Jesus Cristo pare e pense nisso a maioria das coisas que essas pessoas querem pessoas para o caminho americano e assim o Norman Lease o Antônio Podesta e outros dessa laia já está sendo realizada em outros países se chama União Soviética e quero acabar não levanta e vai embora vou comentar uma coisa com vocês aqui essa mensagem é tão atual tão presente que parece que é hoje para nós que somos brasileiros isso há quase 40 anos atrás olha o que a América estava passando e olha o que o Brasil está passando hoje então uma mensagem para a sua reflexão para a sua meditação para a edificação espiritual da sua vida muito boa talvez você nunca ouviu uma mensagem como essa por isso convido você que ficou até aqui para assistir vídeos anteriores aqui no nosso canal na nossa playlist tá bom muito bom Deus abençoe fora ainda não vamos olhar para o futuro dessa nação a doença de uma nação o julgamento de uma nação agora vamos olhar para o futuro dessa nação ou você tem uma moralidade prescritiva ou você tem uma moralidade descritiva me entenda vou até repetir ou você tem em qualquer nação do mundo uma moralidade prescritiva ou descritiva e eu vou te mostrar o que é a moralidade prescritiva é o que a poderosa suprema corte disse que não podia pendurar na parede de uma escola de Kentucky porque era perigoso capítulo 20 de Êxodo versículo 3 primeiramente isso é moralidade prescritiva não terás outros deuses diante de mim número 2 não farás para ti imagem de escultura número 3 não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão número 4 lembra-te do dia de sábado número 5 honra teu pai e tua mãe número 6 não matarás número 7 não adulterarás número 8 não furtarás número 9 não dirás falso testemunho número 10 não cobiçarás é disso aqui que você tem tanto medo juízes da suprema corte é disso que vocês tem tanto medo você tem medo de não furtarás é porque você está roubando você está com medo de não adulterarás é porque você está adulterando meu Deus não matarás você está matando é o dia que está se chama aborto e você legalizou nessa nação e você é culpado e você é culpado de assassinar agora quero mostrar a você a moralidade descritiva por quanto tendo conhecido a Deus não glorificaram como Deus nem lhe deram ação de graças antes em seus discursos desvaneceram em seu coração insensato se obscureceu dizendo-se sábios tornaram-se loucos e mudaram a glória e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves de quadrúpedes e de répteis por isso também Deus os entregou as concupiscências de seus corações a imundícia para desonrarem seus corpos entre si pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador que é bendito eternamente amém por isso Deus os abandonou as paixões infames porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário natureza e semelhantemente também os homens deixando o uso natural da mulher se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros homens com homens cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro e com eles não se importaram de ter conhecimento de Deus assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém estando cheios de toda a iniquidade fornicação malícia avareza maldade cheios de inveja homicídios contenda engano malignidade sendo murmuradores detratores aborrecedores de Deus injuriadores soberbos presunçosos inventores de males desobedientes aos pais e as mães néstos infiéis nos contratos sem afeição natural irreconciliáveis sem misericórdia os quais conhecendo o juiz de Deus que são dignos de morte os que tais coisas praticam não somente as fazem mas também consentem os que fazem deixa eu terminar dizendo isso aqui o juízo está vindo para essa nação ele já começou e eu vou te dizer como ano passado 400 pessoas na América morreram de overdose de cocaína 400 ano passado 400 mil morreram fumando cigarro com câncer na garganta 400 mil estão provando os bebezinhos que nascem agora hoje em dia e a taxa de mulheres que fuma está aumentando ainda mais bebês que nascem de mães que fumam nascem levemente deformados mentalmente e fisicamente bebês de pais que usam drogas é algo comum na América eles nascem dementes são mais lentos não conseguem controlar seus músculos estamos nos matando estamos cometendo suicídio nacional ouviu bem a cada 61 segundos deixa eu mudar isso aqui não é isso mesmo a cada 61 segundos na América um adolescente pega céfilos gonorreia herpes e o bebê deles muitos deles nascem com esse mesmo tipo de doença e hoje as vítimas da AIDS criancinhas olha pra mim você já ouviu um bebê chorar antes olha pra mim bebezinhos já nascem com AIDS todo ano entre os 10 a 15 alcoólatras na América milhares de bebês nascem bêbados gritando e os médicos sabem que estão gritando por álcool com a nicotina a perversão sexual com as drogas o álcool que é uma droga nicotina é uma droga e com o aborto e com o aborto nós estamos cometendo suicídio nacional me dê mais dois minutos só há uma esperança para essa vida uma esperança para os seus filhos e a mensagem que João Batista pregou e a mensagem que Jesus Cristo pregou e a mensagem de arrependimento e João Batista veio pregando arrependam-se arrependam-se meu coração está triste América você é jovem demais para morrer Brasil jovem demais para morrer eu digo Brasil Abaixe sua cabeça por favor Brasil você é jovem demais para morrer Pai Celestial tentamos de tudo nessa noite para entregar tua palavra Amém e sinto que falhamos e não não falamos o que precisava ser dito eu peço que o teu espírito prevaleça nesse lugar e peço no santo nome de Jesus Cristo de cabeças baixas e olhos fechados eu preciso de centenas de pessoas orando agora conto com você povo de Deus Amém preciso que você ore preciso que você creia em Deus mais mais do que você imagina nosso país está em apuros a nação já teve tantas oportunidades não posso dizer tudo que Deus já me falou sobre a América não tem como comecei a falar algum tempo atrás e escutei o espírito dizendo não diga a eles pois não é algo agradável só existe uma esperança e você tem que voltar para casa volte para Deus ele é a sua única salvação quantos aqui nesse ginásio Jimmy Swagger eu não estou vivendo bem preciso de oração preciso de Deus ele é a sua única esperança você pode orar por mim deixa eu ver sua mão aqui em cima primeiro ore por mim ore por mim eu não estou vivendo bem ore por mim nas arquibancadas por favor quantos podem levantar a mão lá na galeria ore por mim enquanto o espírito de Deus se move eu não vou te envergonhar desde lá de cima até aqui embaixo de baixo até lá em cima levante a mão por favor obrigado obrigado continue levantando a mão continue levantando até lá atrás quantos podem levantar a mão levante a mão por favor aqui do meu lado quantos podem levantar a mão ore por mim ore por mim obrigado eu quero que todos aqui se levantem por favor todos de pé todos de pé se levante por favor que linda enquanto muitas pessoas estão orando e buscando a Deus eu quero pedir toda a pessoa que levantou a mão sendo lá em cima nessas arquibancadas ou aqui na frente até lá atrás aonde for eu quero que você venha eu quero que você fique de pé aqui eu quero que você venha enquanto o espírito santo fala ao seu coração quero que você venha quero que você venha adolescente quero que você venha pai quero que você venha mãe enquanto eles cantam agora ele é sua única salvação quantos aqui nesse ginásio Jimmy Swagger eu não estou vivendo bem preciso de oração preciso de Deus ele é sua única esperança você pode orar por mim deixa eu ver sua mão aqui em cima primeiro ore por mim ore por mim eu não estou vivendo bem ore por mim nas arquibancadas por favor quantos podem levantar a mão lá na galeria ore por mim enquanto o espírito de Deus se move eu não vou te envergonhar desde lá de cima até aqui embaixo de baixo até lá em cima levante a mão por favor obrigado obrigado continue levantando a mão continue levantando até lá atrás quantos podem levantar a mão levante a mão por favor aqui do meu lado quantos podem levantar a mão ore por mim ore por mim obrigado eu quero que todos aqui se levantem por favor todos de pé todos de pé se levante por favor enquanto muitas pessoas estão orando e buscando a Deus eu quero pedir toda a pessoa que levantou a mão sendo lá em cima nessas arquibancadas ou aqui na frente até lá atrás aonde for eu quero que você venha eu quero que você fique de pé aqui eu quero que você venha enquanto o espírito santo fala ao seu coração quero que você venha quero que você venha adolescente quero que você venha pai quero que você venha mãe enquanto eles cantam agora a resposta para os problemas do mundo é Jesus Cristo só isso quem como Jesus pode iluminar um cemitério cheio de covas quem como Jesus pode colocar um brilho nos olhos de um órfão quem como Jesus pode trazer esperança quando não há esperança quem como Jesus pode levar você além do limite da vida até a vida eterna ele disse nenhum homem vem até o pai se não através de mim enquanto a Janet cantou nessa noite a canção do Fanny Crosby o conhecerei o conhecerei pelas marcas na palma de suas mãos eu conhecerei eu conhecerei ele é sua resposta quero levar você até ele porque ele pagou o preço Pedro disse o pescador fomos comprados não por coisas corruptíveis como ouro ou prata mas pelo precioso sangue de Jesus John Newton escreveu e cantamos nessa noite maravilhosa graça com doce ao som William Copper escreveu a uma fonte cheia de sangue tirada das veias do Emmanuel e os pecadores que entram debaixo dessa fonte perdem todas as suas manchas do pecado agora quero que você abaixe a cabeça e feche os olhos vou orar já orei com milhões de pessoas e glória a Deus tenho o privilégio de orar com você também isso inclui você pela TV também quero que você repita comigo esse é o seu momento todos os anjos do céu estão ouvindo agora e em poucos instantes Jesus vai anunciar para o Pai nos céus e na glória que você acabou de ser salvo e vão louvar nos montes da glória agora vamos orar querido Deus do céu querido Deus do céu estou cansado do pecado estou cansado do pecado estou cansado da desobediência estou cansado da rebelião estou voltando para casa de acordo com tua palavra preciosa de acordo com tua palavra preciosa Romanos capítulo 10 versículos 9 e 10 dadas ao grande apóstolo Paulo com a minha boca eu confesso o Senhor Jesus e em meu coração eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e ele vive quero que o mundo inteiro saiba agora eu aceito em minha casa em meu coração e em minha vida Jesus Cristo como meu salvador e de acordo com a palavra dele estou lavado pelo sangue dele nasci de novo eu estou salvo glória ao Senhor aleluia glória a Deus meus irmãos acabamos de de ouvir e assistir uma mensagem muito especial de Jimmy isso é América você é jovem demais para morrer mensagem edificante espero que você tenha gostado não esqueça de curtir compartilhar e de comentar eu sempre tenho falado com vocês aqui como é importante usar os bons hábitos em uma mensagem na transmissão na comunicação dessa mensagem da mensagem do evangelho a forma da incumbência que você recebeu de transmitir a palavra de Deus você ter os bons hábitos para poder pregar com mais clareza a palavra de Deus e você ouve uma mensagem como essa ele usa uma linguagem simples algo que todo pregador precisa usar ele ele alcança o objetivo dele para as pessoas que estão lhe ouvindo ele usa um estilo próprio ao transmitir então ele não imita ninguém você que me acompanha aqui você pode assistir os vídeos anteriores nas playlists que é o mesmo estilo o mesmo modelo a mesma forma ele tem o seu próprio estilo e ele não imita ninguém então é muito importante você ter o seu próprio estilo e outra outra coisa que me chama atenção é a forma audível que o tom que ele usa então por mais que ele está trazendo uma palavra dura ele ele usa um tom sem agressão sem agressividade por mais ele por mais que pareça as pessoas ouvem entende mas ele fala diretamente ao ouvinte ele usa o amor ele usa o amor usa a convicção para poder falar por mais que a palavra seja uma palavra difícil e algo além de usar o amor eu vejo ele usando muito usando na realidade sempre sempre cheio do Espírito Santo cheio da glória de Deus e Deus tem usado ele usou ele poderosamente usa que ele está vivo ainda hoje isso é a nossa alegria e eu tenho a maior satisfação e orgulho de transmitir aqui fazer react dessas mensagens tão gloriosas que tem abençoado e ajudado muitas pessoas por onde que eu tenho alcançado aqui pelo pelo nosso canal no Youtube que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma rica e poderosa não esqueça de curtir compartilhar comentar se inscrever e também se você desejar fazer um curso de teologia um curso básico em teologia com 10 disciplinas médio em teologia com mais de 20 disciplinas e um bacharel livre em teologia com mais de 40 disciplinas com direito a histórico escolar diploma videoaula pdf para você imprimir e também desejar fazer um curso de oratório de interpretação bíblica aprendendo a pregar é só você acessar o nosso site teologia alcancetodos .com .br e será uma satisfação em ter você estudando conosco tá bom? Deus abençoe sua vida sua casa e se desejar assistir mais mensagens como essa vai aqui no nosso canal aqui na nossa playlist que na nossa playlist tem centenas de mensagens do pastor Jim Swag e eu estou lá comentando tá bom? Deus abençoe sua casa Deus abençoe a sua vida amém? vamos